Bom dia! Para você que nos segue em nossas redes sociais, confira as principais notícias de logo mais do Informa Alfenas, primeira edição. Sistema Público de Saúde atinge seu limite máximo em Alfenas. Prefeitura aprova decreto e prorroga o vencimento do IPTU na cidade. Produtores rurais se reuniram com a Vigilância Sanitária para ter um posicionamento em relação à situação da Feira Livre. Obras da Perimetral Oeste na cidade não pararam com a onda roxa. Nos assista pelo canal 33 HD e nas nossas transmissões ao vivo, da página do Facebook e no nosso canal do YouTube da TV Alfenas. O Informa Alfenas é logo mais ao meio-dia. Até lá!